Oi, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender como falar sobre dinheiro no casamento. Bom, gente, primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabem que eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando aqui no Ana Todo Dia, tá? E se esse vídeo é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui do meu canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte, porque aqui tem bastante conteúdo sobre finanças, minimalismo, desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que você vai gostar. E todo mundo que tá assistindo, por favor, já deixa o like agora, porque me ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo e no meu sonho de poder viver um dia só do YouTube, tá bom? Vamos lá, gente. O tema de hoje é um tema aí, eu acho que bastante legal pra gente estar falando, porque eu acredito que seja um tema não muito falado na internet, que é isso, né? Como conversar sobre dinheiro no casamento, no seu relacionamento, seja você casado, se você mora junto ou até namorando? Como falar sobre casamento com o seu parceiro, como falar sobre dinheiro com o seu parceiro ou com a sua parceira? Eu acho um assunto bem relevante, porque muitas pessoas não sabem como fazer. Tipo, por onde eu começo? Eu quero falar pra ele que eu quero ter uma meta de, sei lá, comprar um carro ou viajar, mas eu não sei como introduzir e pensando nisso, eu vim dar algumas dicas pra vocês, tá bom? Aqui no meu casamento, eu posso falar pra vocês que nessa questão a gente não tem problema nenhum, nenhum mesmo, porque a gente é super aberto a falar sobre dinheiro, falar sobre sonhos, falar sobre metas. E eu quero que na sua vida, na sua vida conjugal também seja assim, que o dinheiro não seja um tabu, que seja uma coisa simples, como você fala sobre a escola das crianças ou o que você vai fazer pro almoço, que o dinheiro seja um assunto que esteja na mesa das pessoas e que não seja uma coisa considerada uma coisa ruim, uma coisa negativa, tá bom? E pesquisando sobre esse tema, eu fui, né, ver os dados, algumas coisas, E uma pesquisa aponta que os problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcio no Brasil, ficando atrás apenas da traição, né, da traição conjugal. E mostra que são dois fatores que geralmente levam essas brigas a esses divórcios. O primeiro é a traição financeira, né, que é aquele quando você toma decisões sem conversar com outro, ou que você compra coisas sem falar com outro, você faz as coisas porque você acha, mas não comunica. E quando a gente tá casado, a gente sabe que os dois tem que estar de comum acordo, né, não adianta a gente fazer as coisas escondidas. Eu já vi muitas colegas minhas falarem que compram coisas, escondem do marido, e isso é um tipo de traição, uma traição financeira, não é mesmo? E também, nesses dois, nesses dois causas que prejudicam o casamento, é a falta de diálogo sobre finanças. Nessa pesquisa, mostra que 16% das pessoas falaram que acham falar sobre dinheiro um tabu, falar sobre dinheiro no casamento uma coisa ruim, uma coisa negativa. E é por isso que eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês, pra gente mudar essa coisa que tá no nosso país, e a gente ter casais muito mais felizes, tá bom? Porque o casamento, ele tem que estar bem em tudo, tem que estar bem no relacionamento, na parte sexual, na parte do dinheiro, quando tudo tá alinhado, com certeza a gente é mais feliz, e se o casal andar junto, na mesma direção, também a gente consegue alcançar as coisas mais rapidamente, tá bom? Vamos lá, gente, a primeira dica que eu dou pra vocês, né, aqui eu falo pra 90% mulheres, 95%, mas se tiver algum homem, tá, se sinta incluído. Eu vou falar sempre como você chegar no seu marido, mas se você for um homem, pense que eu estou falando pra você chegar na sua esposa, tá bom? Primeira dica é, tenha, espere o melhor momento. Fale sobre dinheiro no momento que vocês estão felizes. Não adianta você começar a falar sobre esse assunto, quando vocês estão numa briga, ou quando, tipo assim, se o seu marido ou a sua esposa é muito mal-humorada de manhã, não adianta você vir falar sobre isso nessa questão. Não adianta você falar sobre isso nesse momento, sabe? Espere, velho, qual o momento que ele está mais feliz, depois que o time dele ganhou, ou depois que ele acabou de almoçar, fez aquela comida bem gostosa, ou depois do quê? Não sei, um momento que vocês estejam muito felizes, num jantar, que sejam só vocês dois, né, se vocês tiverem filhos e você quiser falar uma coisa mais séria, espere os filhos dormir, né, pra não ficar, porque muitas vezes os filhos meio que se intrometem na relação do casal. Então, procure um momento que vocês estejam relaxados e felizes e comece a introduzir esse assunto, tá? Não procure o pior momento pra falar disso, porque pode dar ruim. A segunda dica que eu dou pra vocês é não acuse a outra pessoa. A gente sabe que no casamento, os dois têm responsabilidades, mesmo se a mulher não trabalhe, né, mesmo que ela fique só no lar. A partir do momento que nós nos casamos, as responsabilidades de o que fazer, de fazer dívida, de não fazer, de guardar dinheiro, de não guardar, é das duas pessoas. Então, não vá pra cima da pessoa acusando ela. Ah, por causa de você, você não me conta nada. Você é assim, você compra as coisas e tem que falar comigo. É porque não sei o quê, é você, você, você acusando a outra pessoa. Não faça isso. Quando você for falar com a outra pessoa, de uma atitude ruim que ela tiver, primeiro, fale como você se sente. Olha, amor, quando você compra uma coisa sem eu saber, eu me sinto mal, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto que eu não, eu sinto que eu não sou importante pra você. Então, vamos pensar, vamos combinar. Da próxima vez, vamos, eu falo pra você se eu vou comprar, você falar pra mim que eu vou comprar, a gente decidir junto, pra gente estar melhorando nesse aspecto. Nunca vá com as sete pedras na mão, porque desse jeito, gente, não vai ter como resolver o problema, né? Principalmente casais que têm muitas dívidas, porque, gente, como dívida tira o sono da gente, não é mesmo? Imagina você pensar como que você vai pagar o aluguel amanhã, como é que você vai fazer aquilo amanhã, então não vá com sete pedras na mão. Muitas vezes, o seu marido está sobrecarregado do trabalho, de todas essas responsabilidades, de tudo isso que está na cabeça dele, e se você for mais uma acusadora, for mais uma pessoa que pesa na consciência dele, já basta a responsabilidade de ser homem, de ter uma casa, de ser adulto, de prover o sustento da família, mas a esposa acusando, não vai adiantar. Então fale sobre questões como você se sente, e não como você gostaria que ele fosse. Deu para entender? A terceira dica que eu dou para vocês é, vá aos poucos, não precisa, em um dia, em um momento, resolver todos os problemas financeiros de vocês. Ó, eu estava vendo o vídeo da Ana, e ela falou que a gente tem que resolver a nossa vida financeira. Senta aqui, é isso, 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 isso. Não, calma, eu sei que você quer resolver a sua vida financeira, conjugal aí com o seu marido, mas vá com calma, vá aos poucos. Faça uma lista de coisas que você quer mudar, na vida de vocês, nesse aspecto, e ao longo dos dias, ao longo das semanas, vá introduzindo isso, nas conversas de vocês, nos melhores momentos, que eu dei dica para vocês, tá bom? A mulher, ela tem muito isso, de conseguir as coisas dos homens, eu acho, eu acho que a mulher é muito mais, persuasiva do que o homem. Quando ela quer uma coisa, ela enfia na cabeça do homem, ela fica falando, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, é muito mais do que o homem consegue na mulher, eu acredito que a mulher influencia mais o homem, do que o homem influencia a mulher. Então, se você quer mudar a sua vida financeira, se você quer ser uma pessoa mais minimalista, mais controlada financeiramente, você quer ter metas com seu esposo, plante isso na cabeça dele, vai falando aos poucos, vai introduzindo, seja aquela vozinha do bem, sabe? Que eu tenho certeza que vai dar certo. A quarta dica que eu dou pra vocês, a quarta e última é, tenha um plano pronto, tá? Então, vamos supor que você, o seu sonho, você quer fazer uma viagem com seu marido, por exemplo, ai amor, olha, faz tão tempo que a gente teve nossa lua de mel, o que você acha da gente viajar, que não sei o que? Aí, quando a pessoa, muitas vezes, não sabe, ou não quer fazer aquilo, ela fala, ou quer desconversar, sabe? Ela fala, ai, tá bom, depois a gente vê, ai, isso aí deve ser muito caro, ai, não, pronto, você quer ir? Não dá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tirar férias, eu tenho que ir, ela vai colocar um monte de empecilho. Então, se você quer falar sobre esse assunto com o seu marido, já tenha um plano pronto. Então, se você quer viajar, já veja mais ou menos os lugares que você quer ir, põe umas três opções, pra ele só decidir. Homem não gosta muito desse negócio de escolher, sabe? De ser muito, muitas opções. Tenha os lugares que você quer ir, e aí você coloca pra ele, pra ele escolher qual que se encaixaria melhor. E aí você já, você meio que fala, ah, mas eu venho, eu dei uma pesquisada, custa tanto, né? Ah, mas as suas férias, a gente pode programar pra isso, pra aquilo. Tenha respostas prontas, pesquise antes, o que você quer falar pro seu marido, porque assim vai ficar muito mais fácil, e ele vai ser mais convencido, ele vai falar, hum, é, vamos ver, até que ele vai falar assim, vamos pensar, eu acredito que ele fale assim, por quê? Se você for, você não souber, ele vai falar assim, ah, mas a gente não tem dinheiro, ah, mas eu não tenho férias nessa época, ah, mas a gente não sabe falar inglês, vai falar um monte de coisa. O que pode acontecer? Se você não tiver um bom argumento, você vai se estressar, ah, você também não quer saber de nada, aí, casou, 20 anos de caseta, agora não quer mais viajar, ah, mas pra isso você tem tempo, pra isso você gasta dinheiro, entende? vai acabar formando uma briga, então você tendo argumentos, vai gerar um diálogo, e os dois podem discutir, pra ver qual que é a melhor opção. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito ter ajudado vocês aí, nessa questão, conversem com o marido de vocês sobre isso, é muito importante, a vida financeira é muito importante no relacionamento, eu não quero que vocês acabem o relacionamento de vocês, por causa de problemas financeiros, qualquer coisa eu estou aqui pra ajudar, o que você precisar, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, no direct, eu estou sempre interagindo com vocês, conversando, é muito legal, esse, essa interação que a gente tem lá, tá bom? E eu espero vocês lá no, arroba na Paula Miashiro, muito obrigada, por vocês terem ficado até aqui, coloca aqui a hashtag, dinheiro e amor, que eu vou saber que você ficou comigo até o final, que você gostou desse tipo de conteúdo, tá? E se você tiver alguma dica, pra falar sobre, dinheiro no relacionamento, comenta aqui embaixo, que a mulherada aí, ó, eu sei que assiste o vídeo, já vai ver nos comentários, e a gente pode agregar mais coisas uma na vida da outra, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!